Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar passeando por Coimbra. É uma cidade que a gente não conhece, a gente só ouviu falar e a gente não pesquisadinha para saber como que era, para estar tendo interesse de vir aqui conhecer. É uma cidade universitária, então se você é aqui para esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curte e comenta bastante. Então, bora para o vídeo! Acabamos de chegar aqui na região da Universidade de Coimbra. Ela fica na Alta Coimbra. Aqui atrás de mim está a Biblioteca Geral. Daqui a pouco a gente vai entrar pela Porta Férrea e ali dentro a gente vai poder estar visitando a Biblioteca Joanina. E no, I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'm gonna let you go. Go away, I'm tired of the pain. Go away, I'm tired of the pain. O bilhete que a gente adquiriu nos possibilita entrar na Biblioteca Joanina, na Capela de São Miguel e no Paço Real. Além de também nos possibilitar entrar no Laboratório Químico, mas fica fora daqui. Ó, pra vocês entenderem melhor, nós estamos aqui. Aqui é a Biblioteca. A gente vai ter que entrar por baixo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a Capela. E aqui é o Palácio Real. A gente vai ter que sair daqui e ir até aqui pra visitar o Laboratório Químico. Pra conseguir acessar a Biblioteca, a gente tem que tecer essas escadas. E a entrada é ali. Ao entrar, temos disponível o QR Code. Com ele, a gente tem acesso a um pouco da história. Infelizmente, no piso térreo, não tínhamos acesso à internet. Esse primeiro piso é conhecido como a prisão acadêmica. Ali ficavam presas pessoas que não cumpriam a lei ou até mesmo estudantes que não devolviam livros ou que não cumpriam o horário de recolher da época. Com ele, a gente tem acesso a um pouco da época. No segundo piso, podemos ver parte da Biblioteca Joanina com a grande exposição das obras de Isaac Asimov. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Infelizmente no terceiro piso Não é possível filmar Mas eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês Só pra matar a curiosidade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal